Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Cláudia Lene Casa e Crochê, tá bom? Você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu te convido a conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. E se gostar do conteúdo, se inscrever, ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro das novidades, tá ok? E se gostar desse vídeo, deixa pra mim aí um gostei, o seu comentário, que é muito importante aqui pro crescimento do canal, tá bom? Você que já faz parte da família, meu, muito obrigada pela parceria e pelo carinho de sempre. Hoje, como vocês podem ver aqui, eu vim trazer pra vocês mais uma encomenda, né? Dessa vez de suplar. Esse suplar tem saído muito bem aqui no meu cantinho. As clientes têm gostado bastante. E eu vim mostrar pra vocês as coisas que eu fiz. As clientes têm gostado muito, né? E têm pedido bastante. É um suplar bem fácil de fazer, bem tradicional, né? Aí, na plataforma, tem muitos passo a passo. Esse aqui, eu fiz através de um gráfico, tá bom? E fui adaptando do meu jeito. Porque, através do gráfico que eu tava fazendo, ele tava ficando muito... Como cada um tem um ponto diferente, o meu não tava ficando legal. Então, eu fiz algumas adaptações aqui pra ficar bem certinho. Eu fiz ele aqui nesse tom. Como eu já falei com vocês, é... Eu mostrei aí, no último vídeo que eu fiz aí de comprinhas, eu mostrei esse rosa aqui. Que seria o rosa bebê, só que a tonalidade dessa vez veio diferente. E como a cliente queria dessa cor, pra mim foi bom, né? Ter vindo dessa tonalidade. Então, eu fiz quatro desse aqui, tá bom? Olha só. Fiz quatro dele. Ele tá medindo 36 centímetros de diâmetro. Não é um suplar tão grande, né? Eu, pra sim, na minha opinião, ele não é tão econômico que nem muitos que a gente vê por aí. Mas, é... Vou pesar pra vocês, pra vocês verem o quanto que pesou, tá bom? E vou falar também, ao decorrer do vídeo, o quanto que eu vou tá cobrando. Esse aqui, eu fiz na cor cinza chumbo, tá bom? É um cinza bem escurinho, com rosa bebê, tá bom? É a cliente que iria na cor salmão, e um cinza mais claro. Mas aí, eu falei com ela que tava com um pouquinho de dificuldade pra encontrar materiais, né? Aí, ela viu essas cores e gostou dessas cores. Então, eu fiz aqui nessas cores pra ela. Ela substituiu nessas cores. Fiz também quatro. O mesmo modelo desse aqui. Como eu falei com vocês, é um modelo que tem saído bastante aqui no meu cantinho, tá bom? Então, esse aqui ficou um pouquinho maior, eu já medi aqui. Esse aqui ficou com 37 centímetros, tá bom? De diâmetro. E esse aqui com 36. Eu vou pesar pra vocês, e em seguida eu vou falar pra vocês quanto que eu tô cobrando aqui. Por esse suplá, tá bom? Prontinho. Eu já zerei aqui a minha balança, tá bom? Eu vou colocar primeiro o rosa, pra gente ver quanto que ele ficou pesando. 119 gramas, tá vendo? É com 36 centímetros de diâmetro. Vamos ver o rosa com cinza e chumbo, tá ok? Vamos pesar aqui também. Esse aqui pesou um pouquinho mais. Ele tá com 122 gramas. Mas também ele tá... Ele ficou um pouquinho maior, né? Aí, vocês veem que tem muita diferença de um fio pro outro. Esse fio aqui, eu senti que ele tá mais leve pra trabalhar. Ele tá mais levinho, mais macio. Esse aqui já tá um pouquinho mais forte, né? Então, daí é a questão de tá pesando um pouquinho mais. Agora, eu vou pesar os quatro desse aqui pra vocês verem. Ter uma noção aí de quanto vocês vão gastar pra fazer quatro. Se você tiver que pegar uma encomenda com quatro, tá bom? Prontinho, olha só. Eu coloquei os quatro aqui, tá bom? Olha o tanto que ficou pesando, ó. 500 gramas, tá ok? Nos quatro. Aqui, eu usei um cone de 400 metros pra fazer três. E sobrou esse aqui, ó. Então, eu tive que abrir o outro, né? O outro cone de 400 metros pra poder fazer o outro, tá bom? Porque eu não quis continuar com esse aqui, senão eu ia ter que emendar. E ia ficar chato, né? O trabalho. Então, aí eu abri o outro. Então, assim, se você quer fazer aí, ó, pra ter uma noção, aqui eu usei, vocês podem ver, 400 metros. A cor, como eu já falei com vocês, ela veio errada, mas é o 07, tá bom? E o lote 11,54. Geralmente, ela vem um pouquinho mais clarinha, tipo o rosa bebê. Eu usei aqui o fio Amazônia, tá bom? Então, pra fazer as três peças, eu usei um cone de 400 metros e sobrou esse pouquinho aqui, tá bom? Então, eu tive que abrir o outro. Agora, eu vou pesar pra vocês o outro naquelas outras cores pra ver a diferença, se vai ter alguma diferença aí no peso, tá bom? Olha só. Aí, aqui, eu coloquei os quatro na balança, tá bom? Então, deu 489 gramas. Então, assim, depende muito também da tensão do fio, né? Às vezes tem dia que a gente tá com uma tensão do fio diferente. Às vezes tem dia também que, como você faz o primeiro, você vai com uma tensão. Quando você faz o segundo, já é tão automático, assim, no meu ponto de vista, né? Que ele já começa a ficar maior um pouquinho. Então, assim, eu tenho me posicionado muito, me policiado muito essa questão de trabalhar com ponto. Porque eu tô vendo que as minhas peças estão... Talvez, de repente, eu vou ter que começar a usar uma agulha menor. Eu tô usando a 3,5. Talvez, de repente, eu vou ter que usar a 3, né? Pra ficar um pouquinho mais apertado. Ficou legal, mas eu acho, assim, que eu tô começando a observar que os meus pontos estão começando a ficar mais frouxinhos. Eles eram muito apertados, então, estão começando a ficar mais frouxinhos. Então, vocês veem aí, dá uma diferençazinha, tá vendo? Ficaram... Esses aqui ficaram com o mesmo padrão, com o mesmo tamanho. Aqueles lá ficaram... Gastaram 500 gramas, né? Os quatro. E esse aqui um pouquinho mais. Mas, dá pra vocês ter uma noção aí de quanto que vocês vão gastar de material, né? Pra tá confeccionando. Assim, quando eu vou comprar, eu gosto de comprar dois cones, porque antes sobrar do que faltar, né? É muito ruim quando você tá fazendo uma peça e falta barbante. Aí você tem que comprar outra. E chega lá, de repente, o lote é diferente e a cor pode mudar muito, né? Então, é isso. Então, em relação ao valor, aqui na minha cidade, eu estou cobrando 18 reais, tá bom? Em cada um. Mas aí, como eu falo com vocês sempre, o preço é individual, é de cada um. Vai depender de acordo com o tempo que você gasta pra fazer, o valor que tá o barbante na sua cidade, tá bom? Então, você tem que levar tudo em conta, né? Que às vezes, de repente, igual eu, num dia eu faço quatro desse. Mas tem pessoas que já são mais rápidas do que eu. Vai fazer muito mais. Tem pessoas que fazem menos. Então, a gente tem que colocar isso. Eu tô dando uma noção de valor que eu cobro aqui, né? Não estou dizendo que você tem que cobrar 18 reais também, tá bom? Então, é só o valor que eu vendo aqui na minha cidade, tá ok? Então, esse foi o meu vídeo de hoje, que eu vim trazer pra vocês. Espero que tenha ajudado de alguma forma. É um modelinho que tem saído bem. Dá pra brincar bastante com as cores aí. E fica um modelo muito bonito, né? Fica muito legal. Aí, eu fiz nessas tonalidades, mas você pode estar usando a criatividade aí e fazer de várias formas. Como eu falei com vocês, eu não vou deixar na descrição nenhum link aqui. Porque eu fiz através do gráfico e fiz as minhas adaptações, tá bom? Se vocês quiserem, eu posso estar gravando o passo a passo dele depois, da forma que eu fiz as adaptações. Pra dar certinho no meu ponto, tá ok? Então, esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, eu te peço pra deixar um gostei pra mim aí, que é muito importante pro crescimento do canal. Pra que mais pessoas venham conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tá bom? E ajudar aí também no crescimento. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E tenham todos um bom dia. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!